Música Hello kids, hello family, está chegando a data tão esperada. Merry Christmas para todos. Bem, nós podemos falar no mês de dezembro sobre os Christmas symbols. Falamos sobre Santa Claus. Ho, ho, ho! Merry Christmas! Falamos sobre a Christmas tree. Did you decorate your Christmas tree? Você decorou a sua árvore de Natal? Falamos também sobre os presents. Mas, sabemos que os presentes mais importantes são a nossa família, nossos amigos, a nossa escola, nossos professores. Então, lembre-se sempre de cuidar da sua família, dos seus amigos e ser muito feliz. Tivemos um ano muito difícil, mas eu quero agradecer aos pais pela ajuda, pelo carinho e por estarem sempre juntinhos quando mais precisamos de vocês. Então, lembre-se. I wish you a Merry Christmas, I wish you a Merry Christmas, I wish you a Merry Christmas and a Happy New Year. Merry Christmas, kids! Merry Christmas, family! I hope to see you next year. See you soon. Bye-bye! Bye!